de fiscalização financeira e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do órgão do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Está suspensa a reunião. Projeto de lei 2238-2024, primeiro turno. Dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor governador do Estado. Em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado Sargento Rodrigues do parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do PL número 2238-2024, do Sargento Rodrigues. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Vou. Presidente, eu pedi a palavra só porque é a última comissão em que o projeto vai tramitar, então o tempo que a gente tem para fazer o debate, ele é importante. Então, eu pedi para encaminhar o requerimento do colega deputado Sargento Rodrigues. Primeiro, quero cumprimentar todos os colegas deputados, os servidores da Assembleia, mas de modo muito especial, mais uma vez, a galeria aqui do Plenarinho 4 está com a presença de quem vai ser atingido por esse projeto, que são os servidores públicos, estou vendo aqui o pessoal da educação, estou vendo o pessoal do SISIPSENG, o pessoal do sócio educativo, e é quem eu estou vendo por aqui. Eu quero, então, trazer algumas questões, presidente, que têm me preocupado em relação ao conteúdo do projeto. Sabem, a gente tem acompanhado o projeto desde que ele foi protocolado pelo governo. Realizamos a única audiência pública que aconteceu na Assembleia, debatendo o conteúdo desse projeto. Na oportunidade, nós convidamos a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento e Gestão, e o presidente do IPSENG, para que comparecessem à Assembleia e pudessem prestar esclarecimento sobre o projeto. Na oportunidade, só apareceu o presidente do IPSENG, a Secretaria de Planejamento e Gestão não apareceu, também a Secretaria de Governo não apareceu. E acredito que essas ausências comprometeram, e muito, o conteúdo da discussão que nós buscamos travar em todas as três comissões. Nós estamos na terceira e última, e estamos na reta final. Então, eu quero alertar aos sindicatos, aos servidores públicos, que esta, além de ser a última comissão, nós já estamos na reta final da comissão para a votação desse projeto. Mas o que me chamou a atenção, e eu, mesmo quando eu não tenho respostas, eu vou continuar fazendo as perguntas, porque é meu dever. Na última reunião da Comissão de Administração Pública, durante a reunião, nós começamos a ter notícia do envio de documentos por parte do governo do Estado. Então, o governo nos enviou os laudos dos projetos de lei que estão... Perdão, os laudos dos imóveis que o governo quer vender, que está pedindo autorização no projeto de lei. E enviou um ofício que, na verdade, era um ofício da Secretaria, da Subsecretaria de Processo Legislativo. Era o ofício IPSENG-Gabinete 298, de 2024. Esse ofício contém várias informações relacionadas ao que o governo afirma que seriam impactos com este projeto de lei, que daqui a pouco será votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, o governo aqui, nesse documento, informa que as alterações da atualização dos valores de piso e teto somariam um valor adicional de R$ 69,5 milhões. Depois, o governo informaria que os filhos com idade inferior a 21 anos, a previsão de arrecadação adicional seria de R$ 77 milhões. Era de R$ 83,00, depois baixou para R$ 77,4 milhões. Depois, os dependentes de 21 a 38 anos, com os estudos, passariam a contribuir, tendo um valor adicional de R$ 82,7 milhões. Mantendo a alíquota, estou lendo o texto, de 3,2% dos cônjuges dentro de um texto de um teto individual, estes passarão a contribuir com mais R$ 111 milhões, de acordo com os novos estudos. Segundo os dados de 2023, esse valor seria de R$ 29 milhões. Aí eu vou ler, presidente, o parágrafo que mais me chamou a atenção. O aumento da arrecadação de contribuição dos beneficiários provoca o aumento da participação do Estado no Ipseng, uma vez que o Tesouro Estadual continuará contribuindo com valor correspondente a 50% do somatório da contribuição relativa à alíquota de 3,2% do titular e de seus dependentes cadastrados. Assim, a previsão atual é de que o Tesouro Estadual amplie sua participação em R$ 188 milhões, cerca de R$ 4,4 milhões a mais do que a previsão anterior de R$ 174,4 milhões. Esse documento não foi juntado à tramitação do processo. No lugar desse documento, foi juntado um outro ofício assinado pelo secretário de Estado de Governo, em que ele, eu vou achar o ofício, ofício Segov Gabinete 219 de 2024. Aí, nesse ofício que é assinado pelo secretário de Estado de Governo, é encaminhado ao deputado estadual Leonidio Bolsas, que é presidente da Comissão de Administração Pública, ao deputado estadual Zé Guilherme, que é presidente dessa comissão, e ao deputado estadual João Magalhães, líder do governo. Então, entre as informações que foram apresentadas na última reunião da Comissão de Administração Pública, deputado professor Clayton, que nós estávamos e votamos contra o parecer junto com o deputado Sargento Rodrigues, e esta última comissão, esse documento do governo sumiu. Quando nós fizemos a reunião na Administração Pública, nós estávamos com esse documento, ele tem até um desenhozinho no final, se lembra? Com esse documento. Esse documento sumiu. Ele não está aqui. Ele não foi anexado. E a diferença entre o documento do secretário de governo e esse documento, que o documento do secretário de governo é um documento genérico, que informa o envio das planilhas contendo dados pessoais, e nós sabemos que nós temos que tratá-lo com a seriedade necessária, e que os laudos da venda dos imóveis. O senhor achou? Se o senhor achar, eu corrijo a minha informação. Eu procurei antes, e eu não consegui encontrar, mas pode ser que esteja aqui, e eu que não tenha tido a devida atenção. Deputada, só uma parte, porque naquela ocasião eu pedi que se juntasse aos autos. Sim, por isso, eu estou pegando a memória da última reunião. E por que esse documento, que não foi juntado, não está aqui? E por que esse documento é particularmente importante? Pelo que está escrito aqui no texto que eu li sobre o aumento da arrecadação de contribuição. Ou seja, existe um documento do governo que confessa que este projeto tem impacto financeiro. E se ele tem impacto financeiro, como ele vai sair desta comissão daqui a pouco sem nenhum estudo de impacto financeiro? Eu estou protocolando, nesse momento, outra questão de ordem ao plenário sobre isso. Como que pode, regimentalmente, sair da comissão de fiscalização financeira e orçamentária um projeto de lei que o governo confessa que tem impacto e o documento sumiu? O governo confessa que tem impacto. Vai sair um parecer aqui sem impacto? É isso mesmo que a Assembleia vai fazer daqui a pouco? Eu estou protocolando, nesse momento, uma questão de ordem, dizendo da irregularidade da tramitação de um projeto que tem impacto financeiro, que o governo confessa o impacto financeiro para ele, porque tem os impactos financeiros para os servidores. Isso nós já sabíamos. Mas também tem impacto financeiro para o governo. E com impacto financeiro para a receita do governo, não está previsto na lei orçamentária aprovada pela Assembleia Legislativa, esse projeto, ou seja, o impacto financeiro, que é imediato, sem que tenha acontecido a apresentação dos estudos de impacto. Então, é a minha segunda questão de ordem que eu estou apresentando ao plenário, porque essa tramitação não está cumprindo o regimento interno da casa. Projetos de lei que tenham impacto financeiro, é necessário que esses impactos sejam apresentados ou estejam, no mínimo, na tramitação. O governo já fez o levantamento. Se o governo tem o levantamento de um documento interno, você quer um documento interno do governo? Estou pedindo, tem quase três meses, quais são os estudos? O governo tem estudo e não enviou a Assembleia para a tramitação do projeto de lei que ele quer ver aprovado. Como o projeto vai sair da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária com o impacto confessado pelo governo de... 4 milhões. Não, 4 milhões é a mais. O impacto é de 178,8 milhões, nas palavras do governo, sem nenhum estudo de impacto. Porque eu busquei o projeto antes de iniciar os trabalhos e o governo não encaminhou os estudos de impacto. As planilhas que ele diz são planilhas que têm dados pessoais, então, portanto, é planilha com nome de servidor, deve ser com contribuição individual de servidor, e, portanto, essas planilhas não terão estudos de impacto. Então, é preciso que tenha os estudos de impacto, porque o projeto de lei vai atingir muitos servidores, mas o governo também está dizendo, olha, terá impacto. Terá impacto. E, se nós buscarmos as diretrizes de orçamento que nós aprovamos e a lei orçamentária que nós aprovamos para 2024, não foram aprovados esses aumentos na contribuição do Estado para o IPSENG, de acordo com esse projeto de lei. Então, nós temos mais um problema técnico grave que vai manchando a tramitação do projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Vários desses questionamentos eu apresentei durante os debates, desde a Comissão de Constituição e Justiça, mas o governo não teve sequer o zelo de cumprir a regra do jogo. A regra do jogo é a Constituição do Estado e a regra do jogo é o regimento interno da Casa. E projetos que tenham impacto, é necessário que ele apresente os estudos desse impacto, porque nós estamos em uma comissão de fiscalização financeira e orçamentária. São essas as minhas considerações, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria cumprimentar a colega deputada Beatriz Serqueira e os demais colegas deputados e dizer, deputada, que na última reunião todos foram surpreendidos pelo pedido de vista e, em uma forma de corrigir, no sentido de proporcionar a fala dos colegas, eu acabei apresentando esse requerimento para que a gente pudesse também poder fazer nessa fase o encaminhamento da matéria. Por que eu pedi para retirar de pauta? A deputada Beatriz Serqueira trouxe aqui um dado muito importante e eu estou alertando aqui os demais membros da comissão e agora faço também diretamente ao presidente. Em que pese nós já superamos, viu, presidente? A fase de obstrução, ela está superada, entre nós que estamos obstruindo. Nós já chegamos a esse consenso. Vocês querem realmente arrebentar com a vida do servidor? Vocês vão arrebentar e nós vamos, e o servidor vai conhecer cada deputado e deputada que teve essa coragem de fazer essa maldade com o servidor. Então, presidente, nós não podemos repetir aqui o que foi feito com o projeto de aumento salarial a pedido do governador, que tramitou sem impacto financeiro, deputada Beatriz. Qualquer um aqui, eu já falei, pega o projeto de resolução da mesa que o presidente recebeu o ofício do governador solicitando que apresentasse, porque é assim que é feito, porque a iniciativa é da mesa. O Executivo provoca, o Executivo oficiou o presidente da Assembleia e o presidente apresentou. Esse projeto é o seguinte, falei assim, a coisa é tão assim, as regras são tão desiguais para o servidor que, para o projeto do governador, ele tramitou, votou em primeiro e segundo turno, compareceu em primeiro e segundo turno sem impacto financeiro. Primeiro que já era um absurdo, que a inflação do período de 2007 a 2022 era da ordem de 147%, a inflação alegada. Mas o aumento foi de 298%, ou seja, 151% a mais. Aí, o governo, sem um pingo de vergonha, que é igual cara de paisagem, estática, ele mandou um projeto para cá, das migalhas de 3,62%, depois de muita pressão, aumentou para 4,62%, a migalha continuou migalha. Sequer pagou a inflação de 22, 23%, que, na prática, seria, no mínimo, 10,67%. Deu-se os 4,62%. E aí, quando a gente vai aqui atrás na consultoria, que tem o detalhamento do projeto, que tem informações mais precisas, eu continuo abatendo a mesma teca, professor Cleito. Os servidores públicos civis do nosso Estado, de salário menor, serão massacrados por esse projeto. É uma covardia que estão fazendo. E eu trago aqui os dados. Esses dados aqui, é uma tabela, professor Cleito. Comparativo, atual e proposta do governo. Vamos lá. Regras de contribuição. Alíquota de contribuição 3,2% sobre o valor da remuneração do titular, o servidor, ponto, titular. Proposta. Alíquota de contribuição permanece inalterada em 3,2% sobre o valor da remuneração do titular. Vamos lá. Atualização de piso, valor mínimo e teto. Piso 3,302, teto 275,15. O piso vai para 60 e o teto vai para 500. Então, vocês estão prestando atenção? Só aqui foi algo em torno de 100% no piso e no teto. Como se o salário dos senhores e das senhoras tivesse o mesmo que o Zema teve, 298%. Porque se tivesse 298, podia fazer isso aqui. Não tinha problema nenhum. Se desse o mesmo percentual que deu para o Zema, para o Matheus Simões e os secretários de adjuntos, não tinha problema. Poderia passar desse jeito aqui sem problema nenhum. Continua. O pacote de maldade. Fim das isenções para dependentes. Regra atual, professor Cleide. Filhos menores de 21 não contribuem com nenhum valor. Agora, projeto. Filhos de 0 a 20 anos contribuem com o piso de 60. Lembra que eu falei com vocês? De 0 saiu para 60? De 0 saiu para 60. Agora, será que esse Zema, será que esse Matheus Simões, tudo filhinho de papai, tudo criado em berço na Zona Sul, ou, ora, o outro não foi criado aqui na Zona Sul, mas foi criado, herdou fortuna do pai, papai deu tudo a tempo e a bom gosto. Será que esse cidadão sabe o que é tirar 60 reais de alguém que ganha um salário mínimo, professor Cleide? Como a V. Exª levantou, foi que nós temos cerca de 70 mil, 73 mil servidores que não ganham sequer um salário mínimo, que tem que haver um complemento ao Estado. 60 reais é muito dinheiro, deputado Zé Guilherme. É muito dinheiro. Bom, mais adiante, fim da isenção indireta para cônjuges. O cônjuge estava dentro do teto, o titular paga 3,2. Quer ver? Os cônjuges contribuem com 3,2 da alíquota de remuneração do titular e são excluídos no teto. O teto era 275, o teto da família não passava disso. Como é que virou agora? Propõe-se que essa categoria mantenha a alíquota de 3,2 da remuneração do titular. Porém, o teto específico vai para 500, gente. Nós saímos de 275 e aquele cidadão que pagava até 275 com a esposa, o cônjuge ou o marido incluído, vai passar agora 500. Isso é a covardia que eu tenho alertado. Essa é a covardia que eu tenho falado o tempo todo. E aí, não acaba não, o pacote de crueldade continua. Os beneficiários de 59 anos ou mais são a maior parte dos beneficiários do IPCENG. Será que a gente pode chamar isso de beneficiários, não é, professor Cleiton? E o texto fica até lindo, não é? E, de modo geral, demandam cerca de três vezes mais assistência à saúde. Vamos lá. Com o objetivo de garantir o atendimento para este público, que exige maior demanda assistencial, propõe-se uma alíquota adicional de 1,2 para o servidor, o titular, o cônjuge e que tenham 59 anos ou mais. Ou seja, a turma que depende mais da saúde, a turma que necessita mais do remédio, eu vou lá, acabo de esfolar ele. Então, eu pago 3,2 do titular, 3,2 do cônjuge, e agora, se ele for de 59 anos para cima, vem mais 1,2 do titular, mais 1,2 do cônjuge. É isso que está aqui colocado. Então, professor Cleiton, a servidora ali, que tem 59 anos, ela paga 3,2. Se o marido tem 59 anos e é dependente legal, vem mais 3,2 e depois mais 1,2 de cada um. Será que é só eu que estou enxergando isso aqui, gente? Será que os deputados que estão votando essa matéria não estão conseguindo enxergar o tamanho da crueldade? E aí eu pergunto, e se você ganha um salário mínimo, Cleiton? Se você ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, que é grande massa, até três salários mínimos, é covardia o que o governador Romeu Zema, o seu vice Matheus Simões, e é covardia o que os colegas deputados estão fazendo. Porque não adianta falar assim, olha aqui, ah, deputado, mas o senhor fica julgando nas costas da Assembleia? Olha, quem está votando isso aqui? Quem está votando? O governador encaminhou o projeto. Quem não pode vir aqui votar? Porque é a previsão constitucional da divisão de poderes e atribuições. Atribuições e competências. Quem está botando a cara aqui, falando assim, olha, eu vou penalizar mais ainda os servidores do público-serviço com essa proposta? São os parlamentares, gente. São os parlamentares. Por isso, professor Cleiton, nós temos que votar contra essa proposta. Isso aqui, da última vez eu pedi o Vista, hoje já não pode pedir mais Vista, mas nós estamos aqui pedindo, inclusive, para votar a retirada do projeto. E se não for possível, que a gente não vote essa matéria antes do recesso. Que esse aqui, esse projeto, fique para depois do recesso. Porque com aquele pedido de Vista, professor Cleiton, hoje a chance de a gente votar isso depois do recesso é pelo menos de uns 90%. Porque lá no plenário nós vamos emendar. E eu quero emendar, e estou instruindo a minha assessoria de processo legislativo, que ataque esses pontos do projeto. É covardia. Quem tem pai e mãe que são idosos, sabe o que eu estou falando. Porque é a pessoa, a partir de 60 anos, que ela precisa mais de uma assistência médica. Que ela gasta mais com remédio, gente. Remédio está o olho da cara. Bate na porta de uma farmácia. Agora, você vai lá na Araújo, extremamente beneficiada, por quem? Pelo governador Romeu Zema, pela sua isenção fiscal, que já dura há muito tempo e continua sendo muito bem beneficiada. Presidente, isso aqui merece uma reflexão por parte dos colegas da comissão. Isso aqui, presidente, merece a retirada de pauta. Isso aqui precisa retirar esse projeto, chamar os demais líderes e mostrar essa incoerência. O governador, quando mandou essa proposta, quer arrebentar a maldade, a covardia com os servidores. E os deputados que aprovam essa matéria estão corroborando com a maldade, com a covardia. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado professor Clayton, encaminhar. Presidente, boa tarde, boa tarde aos demais deputados, deputada Beatriz Serqueira, boa tarde aos assessores, consultores, de forma muito especial, mais uma vez, aos nossos servidores e servidoras que se fazem presentes aqui, conscientes de que representam milhares de servidores por esse Estado, nesse momento tão complicado que nós vivemos na história de ataques sistemáticos aos servidores. Eu sei que a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Sargento Rodrigues explicaram muito bem o que está acontecendo, mas nós aprendemos na vida da educação que, muitas vezes, as pessoas aprendem pela repetição e pela insistência. Deputada Beatriz, eu estive em uma escola de Varginha, na sexta-feira, e fui até a sala dos professores, e os professores tinham consciência do que está acontecendo. Diferentemente, quando eu visitei as ASBs e elas pediram que eu explicasse o que era esse projeto do IPSEC. Infelizmente, tem muitos servidores, deputado Sargento Rodrigues, que não têm a consciência do que está sendo discutido aqui. Da crueldade. Da crueldade e do que isso representa em termos de problemas que serão gerados não só na falta de assistência médica, mas, sobretudo, nesse aumento da contribuição, que, como nós já analisamos aqui por diversas vezes, levará à extinção do IPSEC. Eu queria, então, repetir algumas questões aqui, que eu até fiz algumas anotações. É bom lembrar, então, para quem não tem consciência, que o maior problema do IPSEC durante anos foi que ele se tornou, ao mesmo tempo, um plano de saúde e um plano de previdência, que tinha como financiamento a contribuição dos servidores. E aí nós tivemos um crime cometido contra os servidores de Minas, que foi a extinção do FUNPENG, nunca é demais repetir isso, que, segundo informações, o Estado deu utilização diversa para cerca de R$ 24 bilhões, sendo que R$ 24 bilhões utilizados para a previdência e R$ 13 bilhões destinados, que seriam destinados à saúde dos servidores. Ou seja, o problema que nós estamos discutindo aqui, deputado Sargento Rodrigues, não foi criado pelos servidores, foi criado pelo próprio Estado. Os servidores estão sendo penalizados por um problema que o próprio Estado criou. E aí, nesse momento em que os recursos do IPSEC foram desviados para outras finalidades, o que aconteceu? Só a contribuição dos servidores passou a ser insuficiente. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, penalizando, vitimizando os servidores do Estado que vão ter que carregar sozinhos nas suas costas essa proposta que vem por parte do governo do Estado. O que nós criticamos dessa proposta, deputado Sargento Rodrigues? Criticamos o fato de que apenas o servidor terá sua parcela de contribuição para a solução, sendo que o governo do Estado é o principal responsável pelo problema, ao mesmo tempo em que os servidores não possuem recomposição de perdas inflacionárias, tendo o seu salário corruído em mais de 45% nos últimos anos. Aí, o que nós poderíamos estar discutindo aqui? Ao contrário do que está sendo discutido, nós poderíamos estar discutindo aqui uma proposição de uma solução escalonada, uma solução onde se participasse mais da retomada, onerando menos o servidor, ou até instituindo algum tipo de verba indenizatória para compensar as perdas dos servidores. Verba essa que não se incorporaria ao salário, ou que não causaria nenhum custo com a Previdência. Veja só, nós teríamos solução. O governo do Estado poderia oferecer uma verba indenizatória, não acrescida no salário. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Outra coisa, o governo, outra crítica, não traz à Assembleia nenhum número sobre a situação do Ipseng, exaustivamente repetido aqui pela deputada Beatriz Serqueira, e é preciso que a gente traga a baila novamente a essa discussão. Não há transparência na proposta. Nós não conseguimos ver aqui, de fato, qual o déficit do Instituto, número de contribuições, número de atendimento, gastos com atendimento, qual o valor necessário para chegar a um atendimento básico, evolução da dívida, evolução dos gastos, evolução do número de atendimento, quantidade de segurados, suas faixas salariais. Nenhum dado foi apresentado até agora às comissões dessa Casa. Simplesmente o governo impõe um projeto cuja única solução para o problema, que é evidente, em que se houvesse apresentação de dados financeiros sobre o mesmo. Não há transparência. Alguns pontos do projeto merecem atenção especial, deputado Sargento Rodrigues. Primeiro, praticamente dobra os valores do piso. Segundo, o PL aumenta o teto de contribuição para R$ 500. Terceiro, adiciona 1,2% da contribuição do beneficiário maior de 59 anos de idade, aumentando a contribuição final para 4,4%, representando um aumento de 37,5% do valor da contribuição. Outra questão, exclui do rol de atendimento a internação domiciliar, fornecimento de próteses, órteses, cadeiras de rodas e outros veículos para pessoas com incapacidade. Olha a crueldade do negócio. Além de não incluir incapacidade de seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, melhor dizendo. Limita serviço de enfermaria, exclui internação domiciliar, reduz a importância do conselho de beneficiários, que passa a ser mera unidade colegiada, consultiva responsável por cooperar com a diretoria executiva do Ipseng na gestão de política de assistência à saúde do Ipseng. E não mais órgão que compõe a estrutura do Ipseng, portanto, deixa de ser deliberativa. O Estado mantém a contribuição de 50% sobre o valor do contribuinte, não aumentando a sua contrapartida. O que se critica, para encerrar, e vou pôr um áudio aqui de uma professora, para vocês ouvirem, é a falta de transparência e a discussão e a menos contribuição do Estado para solucionar o problema que ele criou. O Estado poderia mandar um projeto para aumentar a sua contribuição com uma prestação maior, vincular algum tipo de receita para custeio de saúde, vincular receita de venda dos imóveis, aplicação financeira para financiamento dos fundos com rendimentos, mas apenas, única e exclusivamente, a proposta que está no cerne do escopo desse projeto é aumentar a contribuição do servidor. Gostaria, deputado Sargento Rodrigues, demais deputados, que os senhores e a senhora e os demais servidores e quem está nos acompanhando, ouvisse aqui o clamor de uma professora casada com um sargento. Ela, diretora aposentada, quase 70 anos de idade, e veja só que ela resume aqui e faz um clamor para essa casa. Boa tarde, professor. Se passar o de Pisteng, vai passar também o da PM, IPSM, da polícia. Aí sim, ficaremos totalmente desamparados, eu e meu marido. Depois de tanta dedicação e tanto tempo de serviço, na hora que a gente precisa de usar o dinheiro que está lá acumulado, todo mundo tem direito e vai cuidar como? É morrer sem nada, porque não tem condições. Se passar os dois, pronto, aí vamos ficar desamparados. Meu marido é da PM, eu sou diretora aposentada, dependemos dos dois. Continua, professora. Se precisar do da PM, eu passo também do meu marido. Boa noite, professor. Olha, eu estava analisando o projeto e o meu contra-cheque. Então, se, olha, somando a minha previdência, assistência médica, mais a contribuição previdenciária, já dá 1.200 e quase, quase 1.300. Quase 1.300. Só de desconto. Pode ver aí no contra-cheque de junho. Agora, se aumentar, se aumentar a contribuição saúde vai passar para 500, olha aí, vai aumentar mais de 200 reais e aumenta a contribuição previdenciária também. Resultado, além de eu não ter aumento nenhum, ainda vai diminuir o salário que eu recebia antes dessa porcaria desse 4.6. Vai diminuir. Vai diminuir mais de 500 reais no que eu já recebia antes. então, resultado, o governo está tirando de quem necessita. Eu encerro com essa frase dela, deputado Sargento Rodrigues. O governo está tirando de quem mais necessita. É isso que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Professor Clayton. Os documentos vieram assim, só que está, estão botando a Bíblia que estão de parte. Deixa eu voltar aqui, eu suspenho para a gente conversar. Em votação, o requerimento. Os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar, se manifestam. Está rejeitado. A reunião está suspensa sobre a mesa, proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 2.238-2024, do deputado Cristiano Silveira. Desse a seguinte redação ao parágrafo primeiro do artigo 6º. Nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso 1 do caput, serão observados o valor mínimo de R$ 33,02, R$ 33,02 e o valor máximo de R$ 275,15 por beneficiário. Proposta número 2, deputado Cristiano Silveira. Desse a seguinte redação ao artigo 8º. O tesouro estadual contribuirá com o valor correspondente a 60% do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados. Parágrafo único, a contribuição do tesouro estadual a que se refere ao caput será transferida ao IPSENG, assegurada à vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde nos termos do artigo 135 e 136 da lei 23.304 de 2019. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Eu vou fazer a leitura da questão de ordem, porque a não identificação do ofício do governo é um elemento, mas, na verdade, a ausência de impactos é o que motivou a nossa questão de ordem. Eu tenho 10 minutos, eu vou fazer a leitura nesse período. Nossa questão de ordem foi protocolada hoje, de julho, às 14 horas e 30 minutos. Deputada que subscreve, formula nos termos do artigo 65 a 169 do regimento interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 68, inciso 1 da Constituição Estadual e do artigo 102, inciso 7, alíneas D e E do regimento interno, com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Vou fazer um parêntese, presidente, para explicar às pessoas o que é uma questão de ordem. Vamos pensar a questão de ordem como a questão de ordem que apresentamos nos nossos congressos sindicais, nas nossas assembleias, quando é preciso retomar o conteúdo e, nesse caso, a questão de ordem cumpre a função de zelar pelo cumprimento do regimento interno da casa. Então, a questão de ordem só pode ser formulada quando a gente identifica no regimento interno da Assembleia Legislativa o que está sendo desrespeitado. Então, não é uma ferramenta que você pode sair fazendo todo dia. Então, ela é muito específica, muito própria, com conteúdo também muito específico, muito próprio. Então, por isso, essa é a minha segunda questão de ordem. A primeira, nós apresentamos sobre o governo querer voltar com matéria já vencida, ou seja, já votada na Assembleia, que é a extinção do artigo 85 da Lei Complementar 64, porque nós votamos recentemente um acréscimo ao artigo 85 da Lei Complementar 64, que é o artigo 12, parágrafo 12, quando a gente acrescentou o direito do aposentado pelo INSS ter direito de continuar no Ipseng. E, pouco tempo depois, o governo apresenta um projeto de lei alterando isso. Ou seja, aquilo que já acabou de ser votado na Assembleia, o governo volta com matéria para alterar novamente. Isso não é permitido no mesmo ano legislativo. E, como o veto foi definido este ano, o veto foi definido e votado este ano, e, portanto, o artigo 12, o parágrafo 12, ele entrou para a norma este ano. Então, neste mesmo ano, o governo não poderia propor acabar com o artigo 85 da Lei Complementar 64. Então, a nossa segunda questão de ordem foi formulada com base na competência da comissão que nós estamos, que é a de fiscalização financeira e orçamentária, que, se nós lermos o parecer, o parecer é favorável ao parecer da primeira comissão de Constituição e Justiça e não tem os estudos técnicos necessários do impacto financeiro. Então, eu vou ler a questão de ordem. O governador do Estado encaminhou o projeto de lei de 2.238 de 2024 para a Assembleia Legislativa em 18 de abril, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O referido projeto traz grandes mudanças estruturais referentes à prestação do serviço de assistência à saúde aos servidores estaduais, à estrutura do IPSENG, às competências de seus principais órgãos, à alienação do patrimônio do Instituto, dentre outras medidas drásticas que afetam diretamente a vida de inúmeros servidores públicos do Estado e que são beneficiários do Instituto, assim como seus dependentes. No artigo 6º do referido projeto, são estipulados novos critérios para o custeio da assistência médica que acarretarão o aumento da contribuição para os beneficiários do Instituto, dos quais destacamos. A instituição de contribuição no valor de R$ 60,00 para os cônjuges e para cada filho dependente que tenha idade inferior a 21 anos está no artigo 6º, inciso 2, parágrafo 1º. A instituição de contribuição no valor de R$ 90,00 para cada filho dependente que tenha idade igual ou superior a 21 anos inferior a 39 anos está lá no artigo 6º, inciso 3, parágrafo 1º. O aumento do piso de contribuição hoje no valor de R$ 33,02 para o valor de R$ 60,00, isso está lá no artigo 6º, parágrafo 1º do PL 2.238. O aumento do teto de contribuição hoje no valor de R$ 275,15 para o valor de R$ 500,00, que está lá no artigo 6º, inciso 2, parágrafo 1º do projeto. A cobrança de contribuição para custeio de assistência médica por beneficiário, incidindo, portanto, a cobrança do valor do piso de contribuição de R$ 60,00 para os cônjuges, companheiras e companheiros e para cada filho dependente menor de 21 anos que, na atual regra, o artigo 85, parágrafo 1º da Lei Complementar 64, são isentos, já que contidos na contribuição paga pelo titular, correspondente à alíquota de 3,2% da sua remuneração, à instituição de contribuição adicional no percentual de 1,2%, 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde, definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, correspondente hoje à idade de 59 anos ou mais, conforme resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, número 563, de 2022. Ocorre que, da mesma forma como atualmente está estabelecido pelo artigo 85, parágrafo 4º da Lei Complementar 64, o artigo 8º do Projeto de Lei 2238, prevê que, artigo 8º, o Tesouro Estadual contribuirá com o valor correspondente a 50% do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º do artigo 6º. Deste modo, o aumento das contribuições dos beneficiários da assistência médica do IPSENG acarreta inequívoco aumento de despesa para o Estado, que, por sua vez, enseja a necessidade de que a proposição tivesse sido apresentada acompanhada do competente estudo de impacto financeiro e orçamentário com a previsão da receita correspondente na forma como exige o artigo 68, inciso 1, da Constituição Estadual. Vejamos. Artigo 68. Não será admitido aumento de despesa prevista, um, nos projetos de iniciativa do governador do Estado, ressalvada a comprovação da existência da receita e o disposto no artigo 160, inciso 3. Fecha aspas. O aumento da despesa a ser arrecadado com recursos do Tesouro Estadual é indiscutível nesse caso, uma vez que, conforme já dito, o artigo 8º do projeto de lei determina a contribuição patronal no percentual de 50% do somatório da contraprestação pecuniária realizada pelos titulares e dependentes cadastrados na assistência médica prestada pelo Ipseng, com exceção apenas do somatório da contraprestação relativa à alíquota adicional de 1,2% criada pelo referido projeto de lei que será cobrada dos beneficiários com idade de 59 anos ou mais. Cabe dizer que, durante a tramitação do projeto de lei 2.238, o governador do Estado encaminhou à Assembleia o ofício Ipseng Gab 298, assinado pelo presidente do Instituto, do momento em que a discussão da proposição ocorria durante a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública no dia 3 de julho de 2024 com a seguinte informação, abre aspas, o aumento da arrecadação da contribuição dos beneficiários provoca o aumento da participação do Estado no Ipseng, uma vez que o Tesouro Estadual continuará contribuindo com valor correspondente a 50% do somatório da contribuição relativa à alíquota de 3,2% do titular e de seus dependentes cadastrados. Assim, a previsão atual é de que o Tesouro Estadual amplie sua participação em 178,8 milhões, cerca de 4 milhões a mais do que a previsão anterior de 174,4 milhões. Apesar do ofício Ipseng e Gabinete informar que a previsão, abre aspas, de que o Tesouro Estadual amplie a sua participação em 188 milhões, cerca de 4 milhões a mais do que a previsão anterior de 174,4 milhões, não foi juntado pelo governo do Estado nenhum estudo de impacto financeiro conforme exige a Constituição Estadual. Tanto que, na fundamentação do parecer distribuída em avulso da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, realizada em 4 de setembro de 2024, no que diz respeito ao impacto financeiro da matéria, de forma resumida, destacou, abre aspas, no que concerne a competência dessa comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, bem como de substitutivo número um, destaca-se que a implementação das medidas propostas irá possibilitar o ingresso de recursos que irão fomentar a assistência à saúde prestada pelo IPSENG. Fecha aspas. Eu continuo na próxima, presidente. Falta só uma página. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado o professor Clayton. Presidente, eu não ia discutir, mas vai ser a minha última intervenção, porque a gente precisa lembrar da reação da deputada Beatriz Sirqueira na nossa comissão de administração pública, uma reação que nos causou grande comoção e grande emoção, para dizer que nós precisamos de fato votar. Mas é só lembrar aqui aos servidores e às servidoras que nós não estamos mais em uma fase de obstrução. Nós queremos, de fato, que o projeto seja votado e, consequentemente, que cada um aqui apresente aquilo que ele pensa em relação ao que nós já levantamos aqui de divergências, de contestações, de incongruências, de inconsistências, de falta de transparência em relação à SPL. Mas eu não poderia, presidente, não retomar aqui as falas que foram falas de um clamor de uma professora aposentada do Estado de Minas, do interior, que se utiliza do IPCENG, utilizou a vida toda. e que me manda dois contra-cheques, um de 2019 e outro agora de 2024, que demonstram como que os rendimentos da mesma foram sendo apropriados pelo atual governo, pelo governo Zema. Alguém que não contribuía, porque contribuiu a vida toda e depois que aposentou teve a surpresa de voltar a contribuir, já que essa casa aprovou durante a pandemia uma reforma da Previdência que incluiu uma contribuição para os servidores inativos. E essa professora sabe muito bem, e ela fala em nome não só dos professores, mas de todos os servidores civis do Estado, deputado Sargento Rodrigues, que sabem que uma vez aprovado esse projeto, quando ela pegar o seu contra-cheque, o seu contra-cheque trará um desconto a mais, que como disse o deputado Sargento Rodrigues, que talvez R$ 60, R$ 90, para uma parcela, essa sim, deputado Sargento Rodrigues, privilegiada da população brasileira, a qual se inclui o governador do Estado, a qual se inclui aqueles que estão no seu entorno, talvez não signifique nada. Até porque eu acho que com R$ 60, você não consegue comprar nada nas lojas Zema. Ah, consegue. Consegue sim, porque quando teve aqui a tragédia em Brumadinho, eles mandaram lavar algumas roupas que estavam sendo vendidas lá na loja dele e colocaram essas roupas depois de serem lavadas pela lama de Brumadinho para serem comercializadas na loja dele. Até isso ele conseguiu fazer. Então, eu fico pensando, eu pensei nessas pessoas e é isso que eu faço aqui nessa comissão, esse clamor para que seja retirado esse projeto, para que o governo demonstre de fato a necessidade de votarmos. Até porque o que o governo até agora não fez, deputada Beatriz Sequeira, foi vir aqui nos convencer. Ninguém veio aqui, ninguém conversou com os próprios deputados da base, não tivemos aqui secretário de governo, secretário da Fazenda, secretária de Planejamento, demonstrando que não há outra solução para o IPSEM, porque eles não conseguem fazer isso. Na verdade, nós estamos diante de pessoas frias, frias, calculistas, que não têm empatia com o próximo, que tratam servidor público, servidora, como não uma caça de privilegiados, porque se pensassem assim, não fariam uma crueldade desse tamanho, não colocariam um aumento miserável de 4,62%, que na vida de 70 mil pessoas não significou absolutamente nada, porque elas ganham nesse estado menos de um salário mínimo, e não se faz nenhuma proposta para resolver isso. Servidor, servidora de Minas Gerais, lembre-se de Romeu Zema, quando você pegar o seu contra-cheque e ver nele um aumento de contribuição para que você tenha direito a um direito básico, constitucional e conquistado com muita luta para a construção desse que sempre foi uma referência de instituto, de previdência, de seguridade social e de saúde em todos os estados brasileiros que se chama Ipseng. O que nós estamos vendo aqui é, de fato, a destruição desse instituto, porque, uma vez, entre contribuir com Ipseng e comprar comida, deputado Sargento Rodrigues, a pessoa vai ter que optar por comprar comida. Exatamente, mas, ao descontar na fonte, vai começar-se uma pressão do servidor para a implosão do instituto, que ele vai ter que optar não pela compulsoriedade, vai ter que optar por ser uma regra de flexibilidade. Então, lembre-se de Romeu Zema, que, nesse momento da história que nós estamos passando aqui, tudo que ele manda para essa casa é só a transferência de responsabilidade para o lombo e para as costas do servidor. Acho que, se Mário de Andrade fosse reescrever Macunaíma, Mário de Andrade basearia a sua obra inspirada pela figura de Romeu Zema. Para quem não sabe, o anti-herói Macunaíma, que, na obra de Mário de Andrade, é um indivíduo preguiçoso, espertalhão, que sempre tira vantagem e tudo, o termo Macunaíma, que vem do Tupi Guarani, deputada Beatriz Serqueira, o significado de Macunaíma, do nome Macunaíma, é o grande mal. Grande mal. Esse governador não dá um minuto de paz para os servidores. Ele não dá um minuto de tranquilidade. Quando ouvimos esse nome, o nome do governador, quem defende o servidor, quem entende a importância do servidor, quem conversa com os servidores, quem visita uma delegacia, quem visita uma escola, quem visita as instâncias de governo como nós visitamos. Como esses dias, Emerson, eu me encontrava na estrada com o fiscal do DR que ganha menos de R$ 1.200 por mês e falando da situação que ele vive, só que esse servidor dizia professor Cleito e me cobram tanto a fiscalização mas eu estou vivendo de cesta básica. Estou vivendo de cesta básica e eu poderia me corromper porque o que me oferecem de propina aqui ganhando esse salário é todo dia eu recebo aqui propostas mas eu não troco a minha honestidade por conta disso precisando eu estou. Precisando de dinheiro eu estou. a única coisa que eu queria era valorização. Agora vou repetir o que eu já falei aqui exaustivamente para esse para essa figura esse macunaíma dos tempos modernos ao retirar direito dos servidores só está retirando o dinheiro que faz girar e circular a economia de um estado onde 65% dos nossos municípios dependem do dinheiro do servidor público porque são eles que vão no supermercado são eles que vão na farmácia são eles que fazem girar a roda da economia mas como essas pessoas que não tem empatia pensam na lógica da meritocracia na lógica de que quem foi servidor público porque não teve outra opção na vida eu encerro o presidente dizendo que já votei contra estou substituindo meu líder deputado Ulisses Gomes aqui para mais uma vez com toda a honra do meu mandato dar o meu voto contrário a essa crueldade macunaímica que nós votaremos nessa tarde muito obrigado obrigado deputado professor Cleito na qualidade relator da matéria opino pela rejeição das propostas de emenda 1 e 2 em certa discussão em votação para encaminhar preferência das dadas juntinho juntinho em votação parecer para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira eu vou concluir presidente a leitura da questão de ordem que eu já protocolei deixando esclarecido que a questão de ordem não é para a comissão a questão de ordem está protocolada para ser resolvida no plenário pela mesa da assembleia legislativa porque eu entendo que é algo grave que portanto pela sua gravidade de competência do plenário porque na verdade os estudos de impacto deveriam ter chegado com o projeto desde a primeira comissão desde o dia 18 de abril nós estamos em julho o governo foi ignorando todas as nossas discussões todos os nossos pedidos de que estudos fossem apresentados e eu tive o zelo e o cuidado de antes dessa reunião começar eu peguei a pasta com o projeto e a sua tramitação e não existem estudos nessa pasta não existem as informações que estão nessa pasta inclusive alguém me empresta gente empresta isso não está na pasta se nós pegarmos aqui cuidadosamente a tramitação do projeto a tramitação do projeto começa com a mensagem do governador que está aqui publicado no diário do legislativo em 19 de 4 de 2024 a mensagem é uma mensagem de uma página e logo na página seguinte já é o projeto de lei que também foi publicado no diário do legislativo em 19 de 4 de 2024 então aqui olha tudo que eu estou fazendo estou folheando cada página que eu estou passando agora diz respeito ao projeto original depois vem aqui um espelho olha em cada comissão que o projeto tramita tem um espelho de relatoria onde o presidente aqui esse é o da CCJ o presidente vai designar o relator da matéria e a data que a relatoria foi designada e aí tem o parecer do projeto nesse caso eu estou folheando aqui o parecer da primeira comissão que o parecer foi emitido no dia 24 de junho assinado pelo relator e na sequência estão aqui todas as emendas que foram apresentadas na comissão de constituição e justiça vamos ver quantas são aqui você tem emenda que foi impressa você tem emenda que foi redigida à mão também também é possível aqui são várias vamos ver quantas emendas nós temos aqui ao projeto já estou nas 56 eu acho que são 57 são 59 62 62 emendas e aqui fica também registrada a tramitação está vendo aqui tem um carimbinho nesse caso essa emenda do meu exemplo está rejeitada então fica tudo aqui toda a tramitação na sequência nós vamos para o parecer aqui a gente vai já ver aí é o parecer aprovado parecer da comissão de constituição e justiça que foi aprovado aí vem o espelho da votação então como cada deputado se posiciona tem o espelho da votação que compõe a tramitação do projeto esse é o espelho da votação da comissão de constituição e justiça e aí vem o espelho da relatoria da próxima comissão vocês já perceberam que informações sobre o projeto não tem mais e aí no espelho da relatoria aqui já é da administração pública aí vem o parecer ele é menor da administração pública porque o parecer da administração pública é concordando com a constituição e justiça não mexeu em nada e aí vem aqui o ofício que eu citei que é o ofício do secretário de governo informando que está encaminhando informações complementares relacionadas ao projeto de lei quais são as informações complementares ele também não cita aqui então tem que adivinhar quais informações complementares o ofício do secretário de governo não cita quais são as informações complementares que o governo no dia 1º de julho de um projeto que deu início a tramitação no dia 18 19 de abril no dia 1º de julho o governo encaminhou informações complementares que está escrito aqui contém dados pessoais então a gente tem que adivinhar mas sobre impacto é impacto é na terceira comissão praticamente essas informações complementares só chegam na terceira comissão por isso que eu estou folheando aqui aí vem os pareceres técnicos dos dos imóveis aí tem o imóvel da rua São Paulo 679 depois tem o parecer do imóvel na Avenida Amazonas 510 depois tem da rua Gonçalves Dias 1600 rua Rossi Bacarini 55 que é em São João Del Rey rua Carijó 455 Belo Horizonte aqui tem um outro laudo da Gonçalves Dias 1608 imóvel da Gonçalves Dias 1608 aí depois vem as emendas essa é emenda é propósito de emenda que foram vamos ver qual é o último número aqui última emenda aqui foram número 19 cada uma com carimbinho se rejeitada ou aprovada e aí a gente vem com o espelho da votação como cada colega votou na comissão de administração pública está aqui o espelho da votação da APU e vem a tramitação para aqui ó uma uma comunicação de juntada por anexação do dia 1º de julho e aqui deve ser aí agora a gente tem aqui o parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que também vai ser curtinho é curtinho porque está concordando com a comissão de constituição e justiça e acabou não tem nenhum estudo de impacto aqui se não está aqui se eu não tenho acesso ele não existe na tramitação e portanto se ele existe em algum lugar que eu como deputada e membro suplente nesse momento titular nessa comissão não tive acesso e ele não nenhum nenhum estudo de impacto do governo está citado no parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária então aqui é toda a tramitação e aí o meu pedido que já está protocolado lá no plenário vou terminar a leitura portanto é possível estou fazendo a leitura da minha questão de ordem portanto é possível concluir que não houve análise detalhada do referido projeto pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária à luz da exigência contida no artigo 68 inciso 1 da constituição estadual ademais de acordo com o disposto nas alíneas D e E do inciso 7 do artigo 102 do regimento interno compete à comissão de fiscalização financeira e orçamentária análise detalhada dos seguintes critérios nas proposições conforme a seguir abre aspas artigo 102 é do regimento interno são matérias de competência das comissões permanentes observado o disposto no artigo 100 especificamente inciso 7 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária sem prejuízo da competência específica das demais comissões D a repercussão financeira das proposições E a comprovação da existência e disponibilidade de receita nos termos do inciso 1 do artigo 68 da constituição do estado fecha aspas nesse sentido são duas graves violações apresentadas na presente questão de ordem um a primeira diz respeito à ausência de apresentação de estudo de impacto financeiro e orçamentário que demonstra a comprovação de existência e disponibilidade de receita do estado no projeto de lei 2238 de 2024 já que um dos pontos de alteração da atual legislação proposta pelo projeto diz respeito ao aumento no recolhimento dos valores para assistência à saúde da cota patronal de 50% do estado contrariando assim a condição imposta pelo artigo 68 inciso 1 da constituição do estado 2 a segunda trata-se da ausência de análise da repercussão financeira da proposição além da falta de comprovação da existência e disponibilidade de receita do estado para o custeio do aumento da alíquota patronal de 50% pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária conforme exige o artigo 102 inciso 7 as linhas D e E do regimento interno por todo o exposto torna-se inequívoco o fato de que o artigo 8 do projeto de lei 2238 de 2024 ocasiona o aumento de despesa ao estado e portanto deveria ter sido acompanhado de estudo de impacto financeiro orçamentário com a indicação da fonte de receita correspondente à despesa criada violando assim diretamente o artigo 68 inciso 1 da constituição estadual e o artigo 102 inciso 7 as linhas D e E do regimento interno em vista do exposto solicitamos a vossa excelência que resolva essa questão de ordem considerando a fundamentação apresentada aqui também tem o anexo coloquei em anexo o ofício que eu citei no início que é uma correspondência entre a subsecretária do processo legislativo e ao presidente do Ipseng está protocolado para que o plenário da Assembleia Legislativa resolva essa questão de ordem por todo o exposto presidente o meu encaminhamento é pelo voto contrário ao parecer do projeto de lei 2238 por entender que ele não melhora o Ipseng mas vai propiciar aí uma desestruturação do instituto obrigada obrigado deputado Beatriz Sequeira para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente eu serei muito breve presidente porque eu entendo que o assunto já foi exaustivamente aqui discutido obstruído por nós o que eu espero é que o deputado João Magalhães líder do governo que o deputado Zé Guilherme presidente dessa comissão que o deputado Cárcio Soares líder do bloco do governo que o deputado Carlos Henrique líder da maioria procure o presidente da Assembleia para apresentar esse projeto e compartilhar a preocupação eu aproveito aqui presidente no nosso encaminhamento para fazer um pedido a vossa excelência um pedido presidente e estou falando isso aqui com absoluta sinceridade e transparência eu queria que vossa excelência pudesse debruçar um pouco mais no ponto em que nós abordamos pegue essa tabela aqui com a consultoria presidente essa tabela esse quadro senta com a consultoria pega essas informações que eu peguei foi com eles junto com o deputado João Magalhães com os demais líderes vá até o presidente para saber que de fato pode ser feito porque não é possível presidente que nós teremos exatamente quem ganha um menor salário recebendo esse pacote de crueldade do governo eu disse aqui semana passada presidente e repito eu estou aqui com as tabelas que me foram apresentadas pela consultoria fiz aqui uma uma conta apresentei um dado e eu estou retificando eu tinha falado que era 749 milhões não a cobrança maior porque o governo detém todos os dados é o governo que sabe quantos segurados tem titulares quantos cônjuges tem quantos dependentes qual a faixa etária mas o servidor pagará mais nessa proposta 570 milhões de reais e o governo se eu não estou equivocado entrará com 179 milhões o servidor pagará 570 milhões a mais do próprio bolso e aí presidente o apelo que eu faço a vossa excelência porque imagine o cidadão ganha lá dois salários mínimos ele ganha hoje o salário mínimo 1412 bruto então ele vai ganhar 2824 reais bruto imagine presidente esse salário bruto de dois salários mínimos que eu estou pegando aqui como referência é daí que vai sair 3.2 do titular 3.2 do cônjuge os filhos de 0 a 20 anos que não pagava nada presidente passará a pagar 33 60 reais 60 reais e o pior o teto que era de 275 chegará a 500 dentro do bolso da família é muito alto o valor presidente e líder João Magalhães para quem ganha essa faixa salarial porque eu falo com os senhores e com as senhoras a minha grande preocupação é com aqueles que ganham um dois três salários mínimos que serão duramente afetados com esses acréscimos porque para essas pessoas presidente 60 reais 250 reais a mais faz muita falta presidente faz falta na hora de comprar o feijão o arroz faz falta na hora de comprar o leite o óleo o macarrão faz falta para comprar um remédio presidente e aqui quando eu lembro do remédio presidente eu lembro que o servidor que tem 59 anos titular 3.2 se o marido ou esposa tiver a mesma idade ou um pouco mais mais 3.2 sem prejuízo presidente de um acréscimo de 1.2 não há servidor que aguenta olha 570 milhões de reais sairá apenas do bolso dos servidores e eu repito se os servidores tivessem obtido os mesmos 298% que teve o governador vice e os seus secretários eles não estariam preocupados com isso aqui não poderiam cobrar essas taxas aqui sem problema mas presidente o governo reajuste em 4.2 o salário do servidor a inflação de 2023 só 23 que já está corroída até pelos primeiros meses desse ano pelos primeiros seis meses desse ano e aí presidente aumenta o dependente dele de 0 a 20 anos que não pagava nada passa de uma hora para outra pagar 60 reais presidente apenas de um dependente do servidor com essa proposta já retira a migalha de recomposição que o governo deu de 4.62 já retira a migalha de 4.62 então eu insisto com a vossa excelência insisto com o deputado João Magalhães faço um apelo ao presidente da assembleia porque o presidente é que pauta essas matérias para que eles possam professor Cleito ter um pouquinho de empatia com o servidor ter um pouquinho de respeito com o servidor porque enquanto o Salim Matar esta casa e esta comissão ajudou a aprovar uma isenção fiscal de 1,2 bilhões para Salim Matar aqui estão cobrando agora 570 milhões de reais no lombo no contra-cheque de quem ganha um salário miserável então assim é covardia não tem outra palavra o que o Zema está fazendo com os servidores civis do nosso estado por que que eu estou aqui primeiro porque o nosso mandato sempre esteve e sempre estará à disposição dos servidores do nosso estado sempre esteve e sempre estará sempre desde o dia que eu botei o pé aqui sabe por que presidente sou servidor de carreira eu fiz concurso público e eu sei o que que era ganhar três salários mínimos quando eu estava lá em 97 na condição de segundo sargento eu sei o que que é isso então eu sei o que isso impactará na hora do servidor comprar um remédio na farmácia e quando a gente lembra do remédio a gente não tem como falar assim eu vou deixar para amanhã eu vou deixar para mês que vem comprar o remédio porque quem está sentindo mal quem está cometido de uma doença não pode esperar para o mês que vem não é igual a roupa que a gente usa um pouco mais a roupa e fala não daqui dois meses eu vou lá e compro uma roupa nova não o remédio você tem que comprar na hora que o médico passa a receita que você sabe o que você está sentindo tenha compaixão presidente vossa excelência e o deputado João Magalhães é um apelo que eu estou fazendo tenha compaixão dos servidores não faça isso com os servidores o meu voto aqui no projeto é não e eu vou emendar o projeto em plenário sabe para quê para fazer o projeto voltar à comissão para dar tempo ainda de quem sabe aparecer um deputado aqui e falar olha realmente o que eles estão falando o que o deputado professor Cleito disse a deputada Beatriz falou o deputado sargento Rodrigues falou eles têm razão isso é crueldade com o servidor vamos tentar ajudar aqui vamos tentar fazer uma conta vamos pedir o governo para ajudar aqui a diminuir essa parte essa daqui ou vamos continuar isentando aqueles que precisam ser isentos para que a crueldade não seja efetivada professor Cleito disse aqui uma frase professor que me chamou muita atenção o servidor público de Minas Gerais seja ele civil ou militar não tem um minuto de sossego sob a batuta do governo Romeu Zema obrigado presidente senhor presidente com a palavra para encaminhar deputado João Magalhães senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas senhor presidente deputada Beatriz questionou aqui a não juntada do ofício Pizeng Gabi número 2 no avião de 2024 e nós já consultamos a consultoria o ofício já foi localizado no processo como também foi localizada a nota técnica a nota técnica número 1 barra SEF Secretaria de Estado da Fazenda barra STS Secretaria de Tesouro Estadual número 2 24 que também é acessível no SEI processo 2010 ponto 01 ponto 00 85989 barra 2023 traço 71 eu vou direto a conclusão porque a nota é longa são 20 páginas diante do exposto de forma geral essa subsecretaria de Tesouro Estadual SEF barra STE é favorável a proposta devido à relevância da proposta subsidiada com as devidas evidências e necessidades apresentadas pelo PISENG mas apresenta as seguintes ressalvas 1 a proposta apresentada gera impacto financeiro para o Tesouro Estadual de cerca de 170 milhões de reais no qual devem ser observados aspectos da lei complementar nº 101 2000 lei de responsabilidade fiscal 2 o regime o registro em nota técnica feito pelo PISENG de que os novos valores de receita farão frente aos custos relativos a fonte de pagamento de novos servidores aprovados no edital CEPLAG barra Ipizeng número 01 barra 2023 de 14 de fevereiro 2023 ou seja nomeações para fazer frente às vacâncias de cargos e também poderão subsidiar eventual revisão do valor da ajuda de custos aos servidores da autarquia devendo ser considerados aspectos da lei complementar 101 2000 lei de responsabilidade fiscal pela ordem presidente onde estão essas informações eu fiz passo a passo são mais de 20 mil páginas eu tenho direito a ter acesso às mais de 20 mil páginas não estão no STL até o início dessa reunião não estão na pasta física do projeto de lei o parecer foi emitido sem que os deputados tivessem acesso a essas informações por isso permanece pertinente legítima e tempestiva a minha questão de ordem não está no STL que fala que é o nosso processo interno aqui não está no projeto físico se fossem 10, 20, 15 mil páginas eu compreendo a quantidade de páginas mas os deputados e deputadas deveriam ter acesso às informações o parecer foi apresentado sem que o governo tivesse anexado na apresentação não é depois o impacto tinha que ter chegado junto tem quase 3 meses que eu falo a mesma coisa aqui eu compreendo que na obstrução a gente a gente a gente sublima o que está sendo falado na obstrução porque é o nosso direito de falar pelo tempo que a gente tem mas eu pedi informações técnicas eu estou fazendo esses pedidos desde a comissão de Constituição e Justiça eu fiz esses pedidos diretamente a secretária de Planejamento e Gestão ao secretário de Governo eles olham para a gente com cara de paisagem não entendem que é um processo de fiscalização a Assembleia fiscaliza eles esperam o meu momento de fala terminar respondam genericamente e fica por isso mesmo é uma vergonha um projeto com essa complexidade tramitar por três comissões sem que as informações mínimas estivessem disponíveis para todos os parlamentares não apenas para os membros da comissão suplentes ou titulares que aqui eu sou mesmo suplente da comissão estou substituindo o colega porque ele gentilmente me cedeu pela pauta que eu acompanho eu estou como titular hoje mas essas informações elas tinham que ter vindo junto com o projeto porque eu tive a oportunidade de folhear a vossa excelência me deu esse direito são informações alguns documentos são de janeiro desse ano e não estavam presentes em momento algum eu pedi a secretária de planejamento de gestão eu pedi ao secretário de governo quando a gente pede informações técnicas a turma faz cara de paisagem para mim quer dizer nós estamos finalizando a última comissão nós vamos votar agora o projeto então olha a gravidade nós vamos votar agora um projeto que tem informações que não foram disponibilizadas a todos os deputados nós vamos votar ao parecer sem que o parecer tenha incluído essas informações técnicas então sim isso é muito grave porque eu vou manter a minha questão de ordem já está protocolada deputado e vou aguardar que a mesa da assembleia me responda porque pode isso pode as informações chegarem depois pode chegar no final do processo de tramitação na comissão quer dizer nós estamos aqui nesses embates desde abril o governo não teve o zelo o governo não teve o zelo de encaminhar documentos essas informações técnicas poderiam estar de forma física um ofício como os laudos os laudos dos imóveis estão na tramitação chegaram no final da votação na comissão de administração pública como é que impacto financeiro gente o governo não teve condição de organizar num documento num ofício e encaminhar-se junto com o projeto de lei então eu eu agradeço o presidente por ter me concedido pela ordem mas para reafirmar a necessidade de que as informações técnicas fossem apresentadas no momento correto da tramitação ou seja 18 de abril 18 de abril o projeto chegou a casa o projeto ficou sem nenhuma informação técnica as coisas vão chegando parceladamente de acordo com a pressão que a gente faz porque deve ficar muito difícil explicar como é que termina a tramitação em comissão sem nenhum estudo mas o estudo chega fisicamente que nem está no processo da tramitação do projeto na hora da votação porque nós vamos votar o parecer agora daqui cinco minutos provavelmente quando eu parar de falar deve votar por isso inclusive que eu estou estendendo um pouquinho eu acho psicologicamente para tentar adiar essa votação adiar o inevitável aqui mas são essas minhas considerações precisa estar disponível para os parlamentares senhor presidente com a palavra o deputado João Magalhães a deputada Beatriz como bem disse documento é de 5 de janeiro de 2024 mas desde o 18 de abril que a gente está discutindo esse projeto só hoje foi solicitado e eu achei que já estava no projeto isso não foi solicitado anteriormente só hoje e prontamente liguei para o secretário de governo liguei para o presidente de Pizeng liguei para o secretário de fazenda e me dizem que já está juntado que está dentro são mais de 22 mil páginas e grande parte dessas páginas não foram divulgadas porque são fichas funcionais são nomes de servidores então tem sigilo por isso elas não foram disponibilizadas no projeto obrigado senhor presidente obrigado deputado João Magalhães em votação parecer salvo as propostas de emendas as deputadas e os deputados que aprovam parecer salvo as propostas de emenda permaneçam como se encontra os que querem aprovar se manifesta está aprovado com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira deputado sargento Rodrigues deputado professor Cleiton em votação as propostas de emendas número 1 e 2 que receberam opinião contrária do relator salvo destaques as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontra e os que desejam rejeitar as propostas de emendas se manifestam estão rejeitadas cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a laboratura da ata e incê-os trabalhos vai estar lá eu entendo está lá com a presidência com a presidência e incê-os trabalhos e incê-os trabalhos e incê-os trabalhos